Oi gente! Nesse vídeo eu vim dar algumas dicas pra quem ainda não sabe quais produtos e quais itens usar no seu cabelo crespo cachiado. Lembrando que cada cabelo é de um jeito, cada cabelo dá certo com uma coisa, mas eu vou indicar os produtos que eu acho que são básicos, assim. Que dá pra você ter um cuidado básico, mas completo ao mesmo tempo. Porque hoje em dia, graças a Deus, tem muito produto maravilhoso pra cabelo cachiado, tem muita variedade, mas eu sei que tem gente que, sei lá, resolveu passar pela transição agora, resolveu assumir o cabelo agora e ainda não sabe, tipo, fica meio perdida. Lembrando que eu sei que tem gente que, sei lá, lava o cabelo só com condicionador ou que não usa creme de pentear pra finalizar, mas eu vou tentar passar o básico, assim, pra vocês. E eu espero que vocês aí que têm dúvidas, aproveitem essas dicas desse vídeo. Os primeiros produtos que eu vou falar é uma duplinha, na verdade, de shampoo e condicionador, não é mesmo? Esses aqui são liberados e veganos, é da linha de coco, e eu amo eles, deu super certo com o meu cabelo, e eu escolhi eles pra indicar pra vocês, porque aí atende a todo mundo, não é mesmo? Mas eu lavo meu cabelo de coco em quanto tempo? Aí você vai ver do seu cabelo. O meu eu gosto de lavar duas vezes na semana, mas eu sei que tem meninas que tem o cabelo mais ondulado, que lavam, sei lá, de dois em dois dias, de três em três dias. Tem gente que lava uma vez na semana, e isso vai do cabelo, da necessidade, da rotina, do estilo de vida, né? Uma dica muito boa, se você não tem um pré-shampoo mesmo, é usar o condicionador como pré-shampoo. Eu já fiz isso e faço muito ainda, porque é mara, assim, lá no banho mesmo, antes de você começar a lavar com o shampoo, você aplica o condicionador, né? Desembarassa o cabelo e depois você vem com o shampoo. Isso ajuda a agredir menos o cabelo. E lembrando que eu tô falando das dicas que eu acho que funcionam com o meu cabelo. O próximo podruto é essa máscara de tratamento. Essa daqui é bem grande, não é mesmo? Essa daqui é de um quilo, e eu estou indicando ela pra vocês porque cabelo crespo-cachado, quanto maior o pote, melhor, né? E eu costumo fazer hidratação no meu cabelo toda semana, tem gente que fala, ah, eu prefiro fazer de 15 em 15 dias. Mas no meu cabelo eu gosto de fazer toda semana, porque o cabelo crespo-cachado, ele tende a ser mais ressecado. Mas Ana, o meu cabelo é ruim porque ele é mais ressecado? Não, pelo amor de Deus, tira esse dedo da sua cabeça. Eu sei que se você tá resolvendo assumir seu cabelo agora, muita gente já te falou isso e você tá meio assim, será? Mas não. É porque devido à curvatura linda do nosso cabelo, né? O óleo que tá no couro cabeludo, ali na raiz do nosso cabelo, não chega com facilidade até as pontas. Por isso que as pontinhas são mais ressecadas, mas aí a gente hidrata, faz nutrição, faz cronograma. E eu já conversei com meninas que falaram que a máscara às vezes não fazia um efeito muito uou no cabelo. Mas elas falavam, ah, eu só aplico no cabelo todo e... Deixa os tempinhos ali e tá bom. Mas pra eu ter uma hidratação turbinada no meu cabelo, o que eu faço? Eu vou separando ele mecha por mecha e cada mecha eu aplico ali uma quantidade de produto. Vou massageando bastante, desembarassando, depois eu prendo, deixo uns minutos e aí sim fica top, turbinado. O próximo produto é creme de pentear. Esse daqui também é de 1kg. Esse é de nutrição reparadora e eu tô indicando ele. Ele é aquele tiro certo pro meu cabelo, sabe? E ele é baratinho e é de 1kg. E ele não tem uma consistência, assim, nem muito dura, nem muito mole. E ele não deixa meu cabelo nem duro e nem leve demais, assim. E eu não vou me alongar e falar muito sobre finalização, porque já tem muitos vídeos sobre finalização aqui no canal. Então confere aí a playlist, voltando aos cachos, que tem muitos vídeos sobre finalização. O próximo produto é um gel. Esse daqui é o gel relaxante natural. Eu amo esse gel. O gel também não é uma... não tem necessidade, assim, de ter. Mas eu não vivo sem. Eu gosto do gel por quê? Porque o gel dá brilho no meu cabelo, ajuda na definição, ajuda a modelar e segurar mais o meu cabelo. Eu gosto dele pra fazer penteado, porque dá brilho. Então eu indico pra vocês. Também tem as gelatinas, paranana. Então eu gosto muito, muito do gel no meu cabelo. E o último produto que eu acho que é essencial é você ter um óleo. Esse daqui é o óleo de coco. E tem outros que tem uns cheirinhos, assim, não muito, né? Porque eles são vegetais, são mais naturais. Mas esse daqui ele tem um cheirinho gostoso. Então eu indico você comprar um que seja vegetal e que tenha um cheirinho gostoso. Porque aí você pode usar ele pra fazer uma equitação, vai ser liberado. E você também vai poder usar pra dar aquele brilho no day after, pra nutrir no day after. Você tem que ficar se preocupando com o cheiro e tal. Agora vamos pros itens. Uma coisa que não pode faltar na vida de uma cacheada. Grancos de cabelo. Às vezes aqueles penteados incríveis, babadeiros, maravilhosos, que você vê foto na internet. Só usou grampo de cabelo. Nada mais que isso. Porque dá pra inventar muito penteado só usando grampo. Então assim, tenha uma caixinha de grampos na sua casa. Eu uso os grampos maiores e pretos. Que aí eles escondem no meu cabelo. E os pequenininhos não firmam muito bem. Então eu uso os maiores. Outro item indispensável. Rabicó. Eu sei que você aí talvez chama de elástico, de xuxinha. Eu não sei como você chama. Porque você também consegue fazer muitos penteados com o elástico. Por exemplo, esse daqui que eu vou fazer pra vocês. Eu vou usar só isso daqui. Pronto. Eu já tô pronta pra uma festa. Outro item que não pode faltar na minha vida. Que muitos de vocês também começaram a ter esse item aí na vida de vocês. Que é meia. Essa meia aqui é uma meia masculina. Como que eu uso ela na minha vida? Pra fazer afropuff. Ó, eu só coloco aqui. Amarro aqui. E vou puxando. E pronto. Já prendi o meu cabelo aqui, ó. E sério, não vivo sem meia. Nossa, ficou até fresquinho aqui, ó. Gente, dia de calor, meia me salva. Outro item que não sai da minha vida é um borrifador. Porque nele eu posso colocar água. Eu posso colocar uma misturinha de água e creme. E me salva muito no day after. Assim, quando eu prendo o meu cabelo e fica marcado a hora que eu solto, eu borrifo aqui, passo a mão e já ajuda bastante. Outra coisa que eu não vivo sem é pente garfo. Se você gosta de volume, miga, você não vai ficar sem não. Ó, tem vários modelos de pente garfo. Na verdade, eu amo todos esses. Mas você vai ver qual que você acha que vai dar mais certo com o seu cabelo. Se você quer um mega volumão, sem definição, você pode garfar o seu cabelo todo. Ou quase todo. Mas, às vezes, quando eu quero ter mais volume e não quero perder a definição, eu vou garfando só a raiz do meu cabelo, sem chegar até as pontas e pronto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei passar o máximo de dicas, assim, básicas pra vocês. Se você aí tem mais dúvida, quer saber mais, me conta aí aqui nos comentários que eu posso gravar mais vídeos, assim, pra vocês. E não esquece de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho, porque esse mês você tá tendo vídeo novo todo dia. Já tô até ficando sem voz. Mas é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Um beijo e tchau!